O mar. Um país onde todos os dias, quando saímos, damos de cara para o mar, não podia estar de costas voltada para o mar. Não podíamos estar de costas voltada para o mar. Desde logo elegeu-se o mar como um recurso importante do processo de desenvolvimento de Cabo Verde. É por isso que se estabeleceu parcerias com a União Europeia sobre a cota pesqueira, que neste momento estamos a revisar e a aumentar, porque já conseguimos exportar toda a nossa cota. Inclusive vamos buscar peixes a outros países para poder fornecer e preencher essa cota. Porque realmente, em termos de pescas, em termos de frota da pesca, temos ainda que evoluir, mas cabe também ao setor privado. O Estado tem que ser um Estado forte em determinadas áreas, mas também um Estado mínimo, lá onde o setor privado pode fazê-lo perfeitamente para dar espaço que a economia se desenvolve e que os recursos se transfiram para as famílias. Mas o mar, com os aeroportos, aliás, os portos, o Porto da Praia, o Porto de São Vicente, Valos Cabaleiros, Furna, em Boa Vista, Porto de Palmeiras, tudo isso é criação das condições básicas para que possamos desenvolver, para que possamos ter transportes eficientes em Terilhas, em Cabo Verde. E é por isso que foi lançada, há uma semana, em testes, em Singapura, o barco crioulo, da Cabo Verde, e que estará antes do Natal, em Cabo Verde, para, de uma vez por todas, acabar, peço desculpa, eliminar uma das coisas que nós, em JPAI, consideramos que é uma questão que milindrava o povo da Brava, que é a sua integração com o resto do país. Nós não estamos aqui para dizer de que o Cabo Verde que temos, todos os problemas estão resolvidos, mas estamos a dizer que grande parte dos problemas que encontrarmos já foram resolvidos, e que, em acreditando, o PICV terá capacidade, porque já demonstrou, terá capacidade de fazer muito mais e de resolver aqueles que pagam, porque ele sabe reconhecer o que falta. Elegeu-se também a questão da tecnologia. O Miguel fala do Mundo Novo, dá-nos-lhe desconto de poder não ser da área e não perceber muito desta coisa e misturar conceitos, mas pronto. O Mundo Novo é um dos grandes projetos de Cabo Verde. É um projeto que vai transformar e que vai ser pioneiro no mundo, no mundo, em termos do processo de ensino-aprendizagem altera-se o paradigma. É uma disrupção. Quebra-se o paradigma aqui. Nós pretendemos que, ao invés de investir, eles resumem às 150 mil computadores. O Mundo Novo não é 150 mil computadores. O Mundo Novo é muito mais do que isso. É criar um mundo novo no processo de aprendizagem, no processo de ensino, reconhecendo claramente que hoje em dia temos jovens e crianças diferentes, que estão habituados a tecnologias. Então, o método tradicional, no nosso ponto de vista, está esgotado. Quer dizer, há que ter respostas para essas questões. A questão da tecnologia. Governação eletrónica. Cabo Verde, hoje em dia, posiciona-se no quinto a nível da África, em termos da governação eletrónica. Cabo Verde tem um projeto, um plano da Sociedade de Informação extremamente ambicioso. Todas as pessoas que visitam Cabo Verde na área da governação eletrónica, a Casa do Cidadão, o Noze, o upgrade da governação eletrónica com o Huawei e outras, dizem sinceramente, vocês conseguiram fazer tudo isso? Sr. Primeiro-Ministro, diga-me alguma coisa. Onde é que o senhor consegue buscar energias, ideias e recursos para transformar um país pobre, insular, em tantas áreas de uma só vez? Praça Financeira. Cabo Verde elegeu desde já que iria desenvolver um sistema que sustenta a Praça Financeira Cabo Verdeana. Por isso é que hoje em dia, aquele pequeno país tem cerca de 6, 7 ou mais instituições diferentes de instituições financeiras. Estou a falar concretamente de bancos, não estou a falar de parabancários. Porque se for juntar as instituições parabancárias, estaríamos a falar de muito mais. E grandes grupos, como Banco Espírito Santo, Grupo Caixa Geral de Depósito, Baio Angola, concentram-se e faz bem. Não sabiam, mas eu posso compartilhar convosco isso porque eu soube também há 3 dias atrás, que o baio, o centro do baio da praia é para inovar para toda a rede da baia internacional. É o piloto, é isso que Cabo Verde queria. Mesmo reconhecendo que a nossa dimensão em termos populacional e financeiro pode ser pouca, mas nós podemos contribuir para o mundo com novas soluções. Assim como contribuímos há séculos atrás, formamos um povo, o crioulo, o mestiço, foi formado em Cabo Verde, 1460, Brasil vem depois, 1500. Temos que valorizar a nossa história. Temos uma língua, vais ao coração, fala um papiamento. Qualquer cabriano que está aqui, chega lá, fala o papiamento. Mas de onde é que isso vem? Quer dizer que é preciso nos situarmos para ver o valor de Cabo Verde. O valor de Cabo Verde não se resume ao seu tamanho, nem aos seus recursos naturais, mas sim à sua capacidade de contribuir para um mundo sem fronteiras. Eu convidava todos a lerem um livro interessante, que é o Mundo é Plano, de um jornalista, o Freedom, que faz concretamente esse Cabo Verde que nós ambicionamos. Todos nós ambicionamos, que vocês também ambicionam, porque o Cabo Verde é nosso, não é do partido A, B, C ou D. É nosso. Em cada momento devemos colocar a nossa pedra para que cada cristão tenha direito a ser gota de água. Por isso é que o computador do Mundo Novo chama gota de água. Cada cristão tem direito a ser gota de água. A indústria da cultura, por último, foi elencada a indústria da cultura como um cluster importante. Cabo Verde é um país reconhecido a nível da cultura. Agora temos que transformar e industrializar essa cultura. Daí a criação de mecanismos que permitam o surgimento de promotores culturais. A Universidade de Cabo Verde, com a Escola da Música, que pretende implementar o Mindelat, outras instituições, o apoio a essas instituições é que deve ser a política da cultura e não o Estado cultural. Deve promover para que surjam agentes culturais, produtoras, gravadoras, tudo isso em Cabo Verde. E por que não ter grandes gravadoras ou grandes estúdios em Cabo Verde e as pessoas irem para Cabo Verde e gravarem porque passam a conhecer um bocadinho da história Cabo Verde e do mundo. Eu falei-vos da visão de Cabo Verde e falei-vos exatamente da estratégia, dos clusters e do encaixe. Falta-me rapidamente, não sei quanto tempo é que ainda tenho, é para 20 minutos, falta-me falar um bocadinho dos ganhos e dos novos desafios. Os ganhos são extremamente importantes. Se em 2000 nós tínhamos zero universidades em Cabo Verde e tínhamos cerca de 700 estudantes que estudavam cursos que não sabíamos exatamente qual era o perfil de saber, mas era basicamente formação de professores, basicamente estes 700. Hoje temos 10 universidades e instituições de ensino superior no país. temos mais de 11 mil estudantes a estudarem no chão de Cabo Verde e são cerca de 7 mil a estudar fora. Esses 11 mil, muito provavelmente, não teriam condições de fazer estudos superiores, não fossem a criação de condições no país. Isso é deveres de se reconhecer. São ganhos. A nível da mobilização da água, agricultura, hoje qualquer Cabo Verdeano quer ser agricultor. Digamos que é. Não. Agricultor no sentido de que os jovens querem apoderar-se do mundo rural. E com a mobilização da água, através das barragens, dos furos, investirem na agricultura. Não enquanto o agricultor que vai ao campo e coisa, mas enquanto empresários da área agro-industrial. Eu mesmo, se tivesse possibilidade, agora era uma das áreas que eu investiria, porque eu tenho a certeza que é uma área que iria, que vai dar. A questão de, em 2000, tínhamos zero quilómetros de estradas asfaltadas. Hoje em dia temos mais de 500 quilómetros de estradas asfaltadas. Já imaginaram-se eles, nos 10 anos que estivessem no poder, tivessem asfaltado, pelo menos, da praia até São Domingos. Hoje já estaríamos no Tarrafal. Mas não. Como não fizeram isso, temos que asfaltar da praia, São Domingos, somada, até chegar ao Tarrafal. Mas já está quase na Serra Malagueta. Chegará até o Tarrafal. Bem, como já tenho os dois minutos apontados, eu queria falar de que, realmente, nós temos novos desafios. Ainda temos problemas com a pobreza, ainda temos problemas com algum desemprego, ainda temos alguns problemas em Cabo Verde, que precisamos resolver. Mas, doutor José Maria Neves, na sua moção de estratégia, novos tempos, novas respostas, deu respostas claras, que eu não vou ter tempo de dar aqui, mas que posso dar durante o debate. Sobretudo uma coisa. Ao intitular a sua moção de estratégia de novos tempos, novas respostas, quer precisamente dizer de que Cabo Verde está num processo de transformação, qualquer processo de mudança encerra novos desafios, e, ai daquele que pensar de que uma estratégia velha serve para resolver problemas novos. Quer dizer que nós temos que ter novas respostas. E essas respostas estão dadas pelo doutor José Maria Neves. Muito obrigado, Suzano. E era mais ou menos isso que eu queria conversar convosco, esperando receber feedback da vossa parte e ter oportunidade de discutir algumas questões mais polêmicas ou não. Obrigado.